As vezes eu acho que já te disse tudo, já somamos três anos juntos, três anos de amizade, de parceria e acima de tudo de muito amor. E o que eu mais gosto na gente é que a gente confirma esse amor todos os dias. Está no nosso cotidiano, na forma como a gente se olha, se respeita, se cuida, se confia e se conhece, que toda a nossa cumplicidade é reafirmada. Ah, mas nem tudo é perfeito. Toda relação tem seus altos e baixos. Não, nem todas. Se espantam as pessoas quando dizemos que nunca brigamos, nunca nos desentendemos. Não somos um casal raiz, muito menos Nutella. Somos um casal de puro amor. Eu mesma nem acreditava que pudesse existir uma relação assim, que eu pudesse um dia encontrar um amor de verdade. Até conhecer você, que é lindo por fora e mais ainda por dentro. Compreensível, amoroso, humilde, tranquilo, que faz apenas o bem, sempre positivo e autoastral. Sim, eu estou casando com uma pessoa incrível. Obrigada por me amarem, por ser exatamente desse jeitinho que você é e que eu admiro tanto. Para finalizar, eu queria dizer uma coisa que eu ainda não te disse hoje porque não deu tempo ainda. Eu te amo muito e prometo te amar para sempre. Estar aqui hoje, celebrando nossa união com as pessoas que amamos, é a concretização do que nossos corações quiseram desde o comecinho da nossa história. É incrível como tudo fica maravilhoso na sua companhia. Como gostamos das mesmas coisas, o quanto nos respeitamos e cultivamos o nosso amor diariamente. Eu nunca tive o fio de dúvida que você é a mulher da minha vida. Nem dos meus melhores sonhos eu poderia imaginar uma esposa tão perfeita. Você é minha melhor amiga, minha confidente, minha companheira de festas, de Netflix e até mesmo de não fazer nada. Eu sempre vou te amar, eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar. Se você jurar, se você jurar, jura, juradinho. Nós dois melhor não há, jura, juradinho. Depois é só deixar o ar, jura, juradinho. Nós dois é pra ficar, jura, 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 juradinho. Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura Suas alegrias serão minhas alegrias Seus problemas serão meus problemas Suas tristezas serão minhas tristezas Quero te dar beijo de boa noite todos os dias Com a certeza de que irei recebê-los todos de volta quando acordar Obrigado por tudo Espero ser sempre um marido A altura da esposa que você é pra mim Eu te amo demais Muito mais do que um dia poderei imaginar amar alguém Canto a nossa canção Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar Se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, 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 jura Jura, jura Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, juradinho Jura, 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 jura Celebra, celebra, celebra Celebra Dança como se ninguém tivesse olhando dançar Cante bem alto embaixo do chuveiro Se olhe no espelho, se ache legal Quer saber a vida é carnaval Tire um dia inteiro pra você Leia o livro, ligue a TV Telefone pra quem tem saudade Faça tudo o que quiser fazer Celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira ou pela metade Vai celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Mudar Vai celebrar Como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Oh 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 oh.. Xennantal 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 Xenn bizi Legenda por Sônia Ruberti